E seu sorriso, aos poucos se desfazendo É então de você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Seu abraceu via, você sofreu a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo É então de você morrendo, sem poder me despedir Amor perfeito, existia em nós dois Na espera que depois, fosse tudo se acabar Mas nesse mundo, que o perfeito não tem vida Não amará sermos queridas, viver juntos e amar Nosso Senhor, para sempre te levou Nem ao menos me deixou, o fruto do vosso amor Aquele filho, seria a nossa alegria Eu senti naquele dia, ser um pai, ser o Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vida e graça eu via, você sofreu a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo É então de você morrendo, sem poder me despedir De novo, ó No hospital, na sala de cirurgia Pela vida e graça eu via, você sofreu a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então de você morrendo, sem poder me despedir Muito obrigado